Fecheirinha Preciso que tu entenda Dado de bom coração É oferta, é oferenda É oferta, é oferenda Respondeu, mas te governo Todo aluno que eu pego No verão ou no inverno A minha proposta é esta Errando, rasgo o caderno Responda pra professora Aonde é o inferno Aonde é o inferno O teu aluno compreende Recebo de quem me compra E pago pra quem me vende Só que me prove o contrário Aí o Teixeira se rende O inferno é aqui na terra Onde ninguém mais se entende Onde ninguém mais se entende O cenoura não é piabo Tu respondeu que é na terra Tá certo, o assunto é bravo Mas só darei nota 10 Dizendo quem é o diabo Porque nasci sobre a terra E nunca vi ninguém com rabo Nunca viu ninguém com rabo Respondo sem ficar rouco Pessoas má neste mundo Deixa a gente quase louco Por ser ruim virou diabo Que deixou Deus no sufoco Cristo pegou o vacão Deixou o diabo pitoco Deixou o diabo pitoco Nota 10 sem o meu visto Mas não paro por aqui Te perguntando eu insisto Tu não é materialista E sabe que eu insisto Me responda quem é Deus Também quem é Jesus Cristo Também quem é Jesus Cristo Sua força me conduz Deus é o Espírito Santo Conforme a Bíblia traduz Nomeou um homem na terra Jesus Cristo a toda luz Por nós aos 33 anos Morreu pregado na cruz Morreu pregado na cruz Teixeirinho é meu troféu Por isso que os trovadores Ao te ver tiram o chapéu Tu é célebre, é poeta Canta, não faz escarcel Mas eu te pergunto ainda Me responda onde é o céu Me responda onde é o céu Eu quero que tu me creia É uma explicação difícil Pra todos que nos rodeia Ninguém voltou pra dizer Se é terra, pedra ou areia Pra mim o céu é infinito Aonde Cristo passeia Aonde Cristo passeia Respondeu vou pôr o selo Mostrou que a tua cabeça Não é só para cabelo Vamos mudar de assunto E me desvio novelo Me responda Teixeirinha O que é dor de cotovelo O que é dor de cotovelo A resposta é bem assim É loucura, é ciúme Do amor que não tem fim Quem nos trai, nos despreza Não sei se é bom ou ruim Sei que a dor de cotovelo É o que tu sente por mim É o que sinto por ti Isto é uma pouca vergonha Do que te bate por mim Me abraça, suspira e sonha Inventa de me trair Que a coisa fica medonha E diga se as crianças Vêm no bico da cegonha Vêm no bico da cegonha Minha ideia não sossega Conversa pra boi dormir Quem diz que a cegonha entrega É a mamãezinha adorada Na barriguinha carrega Como é gerada eu não digo Porque a censura me pega Porque a censura te pega E por ruim ele não cai Ao fim dar o desafio Mais uma pergunta vai Um dia nos conhecemos Na solteira com o Uruguai Porque me beijou na boca Escondido do meu pai Escondido do teu pai Até me dá um arrepio Foi o beijo mais gostoso Que a minha boca sentiu Não te faça de santinha Tu gostou muito e sorriu Houve outras coisas mais Que o velho também não viu E o velho também não viu Se ele visse dava medo O que aconteceu mais tarde Não aconteceu mais cedo Todo amor tem sua história Toda história é o seu emprego Hoje é marido e mulher E nada mais é segredo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O que é isso?